Um prejuízo para o tráfico na casa dos 3 milhões de reais. Com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, a força tática do 42º Batalhão apreendeu quase 50 peças de entorpecentes no final da tarde de quarta-feira, como pasta base de cocaína, skunk, droga conhecida como super maconha, além de crack. A primeira abordagem ocorreu durante o transporte da droga. É uma organização onde ela contrata pessoas, uma pessoa para fazer o transporte e outra pessoa para guardar a droga. Primeiramente, a gente conseguiu fazer a abordagem da pessoa que estava fazendo o transporte e nos levou até a pessoa que guarda. A força tática fez a abordagem de um indivíduo na 060, próximo ao Tabocão, onde foi encontrado, primeiramente, dentro desse carro, aproximadamente 10 peças de drogas. O restante da droga foi encontrada em um imóvel do setor Goiás Parque, na região oeste de Goiânia. De acordo com o que foi apurado, a droga pode ter saído das regiões de divisas do país. É uma movimentação rápida. Ela vem e em menos de 12 horas ela é distribuída na Grande Goiânia. De acordo com a polícia, tanto o homem de 40 anos que fazia o transporte da droga, quanto o jovem de 18 que vigiava o buraco, como é conhecido, local onde as drogas são armazenadas, não tinham passagens pela polícia. A suspeita é de que as organizações criminosas estejam recrutando pessoas sem antecedentes criminais, a fim de não levantar suspeitas. Os valores pagos pelo crime organizado também chamam a atenção. Para transportar os produtos, o motorista receberia a quantia de 10 mil reais para um trabalho feito em menos de um dia. E para guardar a casa, o rapaz de 18 anos faria o serviço por 2 mil reais. Os dois foram presos em flagrante e responderão por tráfico de drogas.